Abra a porta e deixa Dentro do meu olhar Acendeu a luz de um mundo novo Uma ilha em pleno mar Acordei pra viver o que era sonho Sonho de transformar Minha vida, meu ser, tudo em meu lar Eu não pude evitar Jesus chegando assim Uma música encheu o ar Bailando de coisas tão bonitas Despertando em meu olhar Aquela cena inaudita A crucificação Meu carinho, o sangue, o corte nas mãos Sinta Jesus quer fazer morada Dentro do coração Abre a porta e deixa entrar Corra o risco de ser feliz de vez Não é insensatez Ele é o teu criador A primeira emoção No primeiro instante Que a razão Dá lugar a um desejo tão sublime Não tem de evitar, é crime E Jesus já foi condenado Por te amar assim Uma música encheu o ar Falando de coisas tão bonitas Despertando em meu olhar Aquela cena inaudita A crucificação Meu carinho, o sangue, o corte nas mãos Sinta Jesus quer fazer morada Dentro do coração Dentro do coração Abre a porta e deixa entrar Corra o risco de ser feliz de vez Não é insensatez Ele é o teu criador A primeira emoção No primeiro instante Que a razão Dá lugar a um desejo tão sublime Não tem de evitar, é crime E Jesus já foi condenado Por te amar assim Abre a porta e deixa entrar Corra o risco de ser feliz de vez Não é insensatez Não é insensatez Ele é teu criador A primeira emoção No primeiro instante Que a razão Dá lugar a um desejo tão sublime Não tem de evitar, é crime E Jesus já foi condenado Por te amar assim Hoje Jesus está batendo na porta Do teu coração E Ele está dizendo Assim pra você Abre a porta e deixa entrar Corra o risco de ser feliz de vez Não é insensatez Ele é o teu criador A primeira emoção No primeiro instante No primeiro instante Que a razão Dá lugar a um desejo Tão sublime Não tem de evitar, é crime E Jesus já foi condenado Por te amar assim Ele foi condenado Por você Por sua causa Por te amar Não tem de evitar, é crime E você Por você Não tem de evitar, é crime Porque você Não tem de evitar, é crime Para mais